Música Não sei como pude, mas comi capo de vidro, caguei em bola azul Está no ar novamente o Jory Bravo Show Vocês esperavam que não, que a gente fosse embora e nunca mais voltasse para perturbar a vida de vocês Mas a gente é tinhoso, rapaz A gente está aqui mais uma vez Não tem mais auditório, tem alguma coisa aqui que parece um dormitório Mas a gente voltou para perturbar a vida de vocês e trouxe aqui para cá Falar um monte de besteira comigo, a toda essa caguejada Eu acho que esse cara é uma simidade Quem escreveu nesse cara de televisão é o Silvio Frango, gente Muito boa noite, Jory Bravo Oh, Silvio Foi uma noite pessoal de casa, é um prazer estar aqui no Jory Bravo Show Vai, Otário Vai, Otário Ai, estou emocionado Você viu que eu sou a mistura de Jory Santos, Jamborezinho e eles fizeram Ah, mas que beleza E olha só, não é só nisso que eu vou ficar Trouxe também uma outra celebridade Trouxe aqui hoje também o Kititica Kititica, por favor, adentro Adentro Kititica Cheguei, eu estou chegando aqui perto do Jory Bravo Você é uma pessoa fantástica Oi, lindo, lindo Olha, sinceramente Você me acha bonito? Eu acho você fantástico Eu acho muito lindo, mas eu acho que você é fantástico Rapaz, isso aqui está ficando cada vez pior Esse programa está cada vez ficando mais sem vergonha E por causa disso, hoje teremos também Teremos tatuagem Tatuagem, adoro Teremos o quadro do poderoso Chefinho E isso aí, você está dizendo Teremos as aventuras de Jory Bravo Jory Bravo Nós teremos também o quadro novo da Feixeira Teremos a Feixeira Ela some tudo com o nariz, uma coisa horrível Teremos também a Jini, a Eugênio Estou entendendo E vai ter muita coisa boa aqui no Jory Bravo Show E é por isso que agora eu peço a meus amigos Que vão junto comigo aqui para o meu grito de guerra Porque se está no ar, vai no Jory Bravo Show Como é que é? Vai, otário!